Tá, a gente vai jogar agora com o Orzov, né, esse Orzov mid-range, mas que tem uma pegada um pouco mais pra frente, né, com algumas cartas que são bem difíceis de serem respondidas, Aspirante, Rei Dani, Invasora do Cemitério, né, joga com os Planswalkers, com bastante removal, mas é um foco um pouco mais pra frente, né. Então chamei aqui de Orzov agro, mas não é bem um agro, mas também não é bem um mid-range, um mid-range agressivo seria um bom teramo, então vamos jogar com ele agora. Evento padrão, a gente vai entrar com gemas por causa do desconto. Orzov... Eu gostava muito daquele bunch com ouro, missa, crasis, teferinho, eu gostava muito desse deck. Eu gostava do Azores em Balmy também, que era um deck, eu escrevi um artigo pra liga chamado top 10 decks no começo do ano. Top 10 decks, assim, favoritos, sabe? Ficou bem legal. Prefere essa lista do combiço com o Lern? Ah, com certeza. A combiço com o Lern, ela tá desatualizada lá, de muito tempo atrás. Bom, André Carlos, salve André Carlos, o alquimista do grind, Sandward Eric. Sandward Eric, o alquimista do grind. Bom, eu sei que o Eiganjo vai cantar, né, então eu vou deixar um marcador aqui. Vou deixar todos os marcadores aqui pra jogar em volta do Eiganjo. O melhor, né, não que essa aqui não possa tomar Eiganjo, mas... Eita. Mas postura valente não vale, meu. Postura valente você podia ter usado no outro turno, oponente. Ela já tava com 4 de defesa, aí me roubou, né? Aí top decou as respostas, né? Aí a vida não foi nada boa com o velho player, né? Eu gostava mais do Bunch, o Bunch era mais legal. Ó, MTG Tropical aí, chegando com a Raging. Muito obrigado pela força. Todos muito bem-vindos e bem-vindas. Que né, aquilo, né? Moro num país tropical. Abençoado por Deus. Que bonito por natureza. Que beleza. Que beleza. Fevereiro. Tem carnaval. Tem carnaval. A pessoa entrou na minha mente, velho. É que top decou a parada, né? Esse é o ponto, velho. Pior que é assim, né? Ou eu jogo em volta da Eiganjo, ou eu jogo em volta da Errant. Eu acho que é melhor jogar em volta da Errant. Ele teve outras oportunidades pra usar a Eiganjo. E ele não teve muitas oportunidades de usar a Errant, talvez. Eu sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante. Estou errando em quanto tempo. Eu vou terminar esse evento. Eu não sei se depois eu vou continuar, não. Mas... Esse evento, com certeza, eu vou terminar aí. Terminal, wei. De onde o oponente tirou tanta carta, velho? Essa é uma parada que me deixa real, indignado, assim, né? O oponente não tinha nada. Ele passou os primeiros sonhos, só fazia o Mana Vai, tipo... De onde saiu tanta carta, cara? A gente todo zicado, todo torto, opa! Esse gancho foi um bull draw, hein? O problema é que o gancho não mata muita coisa aqui, né? É, eu vou tentar fazer o seguinte, velho. Vou matar a Rey Dany. Torcer muito pra eu comprar um terreno. Até aí eu consigo limpar a mesa. Qual deck bom de hoje? Que sempre é superada pelo top deck do oponente. Ah, a gente fez 5 vitórias com o deck de... Se quiser trocar aqui, eu também aceito, velho. Por todas as contas, ele tinha aí ganho, né? Eu fiz 5 vitórias com o Abyssant Tokens. Agora a gente tá aqui na luta com esse aqui. Ah, é difícil comprar qualquer coisa, viu, mesmo? Não contente, eu ainda compro, tipo, o pior draw possível, mano. Ah, tem outro Eganjo, velho. Ah, tem outro Eganjo, velho. O que nós vamos fazer com o Eganjo? 6-6, 5-5 Ai meu deus, comprou 3 errantes cara Como é difícil jogar Magic velho Como é difícil jogar Magic assim cara Nem tem como não morrer aqui eu acho Vou fazer o gancho pra 4 só É tipo assim, eu consigo não morrer Mas eu não resolvo nada da mesa Sério, eu ainda não morri né Eu tenho alguns draws que podem vir a ser bons Eu top the cow, Path of Perils É basicamente o único draw que serve O oponente ainda me deu uma colher de chave, bateu só com uma E nem pôs o marcador no voador pra me dar letalho Em dois turnos E aí Diego, boa noite Quando vale a boa, Fido Alckmin? Dia 7 de abril Vou ter que dar dois champ blocks mesmo Vou ter que dar dois champ blocks mesmo Ah, o oponente já tá oito também né E aí Thais, salve tudo bom? Ok, deu uma ação premium pro lobisomem aí O bichinho tá parrudo velho De qualquer jeito é ruim né Que o oponente vai re-flipar o bicho Meu Deus velho Você pode top the cow, buraco portátil né Eu não posso top the cow, Path of Perils O que ganhou o jogo na real foi a terceira errante velho Da terceira errante não teve volta Da terceira errante não teve volta Foi aquilo que quebrou Foi aquilo que quebrou A terceira errante quebrou demais Ah, tem que zicar mana né Ficar zicado em duas manas por sei lá Dez turnos também foi Fez um pouquinho de diferença né Assim, pouquinha coisa né Não muito O objetivo é a gente entregar diversão pro oponente então pode dizer que sim Ele se divertiu Meu pobre coração não aguentaria a zica dois jogos seguidos Mas aí o jogo vai lá e me manda um aguardando servidora né Acorda-se Essa toiminha vai lá em busca 學 administração Não é o melhor gancho Não é o que está tendo O ganjo está cantando Não era ganjo Eu queria tentar passar um ataque na Adelaide Eu vou te dar uma defesa Eu vou te dar uma defesa É o rei da Thalya também amigo Matei duas Thalya já e não para de vir Eu vou te dar uma defesa Cara, é impressionante Quanto eu não consigo comprar um terreno É surreal brother É surreal É surreal Eu não sei Deu um joguinho meio mau Tinha que ter descido as pilhete Para ganhar o marcador Era melhor ter descido antes Você sabe o cara melhor ainda Eu ia ter comprado um terreno Perder a melhor match do deck é porque você zica os dois jogos É muito bom esse tal de Magic É um jogo muito justo e divertido Justiça e diversão É porque o oponente jogando com tutores invisíveis Eu nem acho que o oponente está comprando muito bem Eu estou comprando muito mal Hum 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 Um, 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 um. O que? Nossa, Farewell Vindo do White Win Eu confesso que me surpreendeu um pouco Esse Farewell Eu confesso que me surpreendeu Não está entre as cartas que eu estava esperando tomar Não, não é? Nossa, exilando a horda então a carta sim foi muito punitiva Nossa, nem lembrava dessa habilidade secreta aqui Habilidade secreta Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Errando em quanto tempo Me deixa passar Errando em quanto tempo Nossa, conseguimos virar esse jogo ainda Eu não conseguia ter uma sacra de alguém É então Parece te falar que Eu não imaginava estar vivo agora Estamos de volta a vida Música Música A melhor das mãos, mas é uma mão que até consegue se debater um pouco. A melhor das mãos. A revisão foi meio chata aqui, mas nada de absurdo. A melhor das mãos foi meio chata aqui. A melhor das mãos foi meio chata. 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 O Army Trevisan chegando com sub 20 meses. Muito obrigado. Mas eu me junto com muito valor e apoia-se. Valeu pela força. A melhor das mãos foi meio chata. 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 Mas a partida é muito boa. E aí professor? Boa noite. Eu estou pensando em fazer do Tron. Do Tron Modern. Estou jogando os decks no standard assim. Eu não joguei tanto com eles. É que do Tron também é simples. Ele só sairia 5 cartas. Tem 4 Forças Vigors. E os em Hakus. E o resto é tudo alvo do carne. O Arzavão. Voltando a vida da zika né. Não conheço o lugar que o jogo. Aqui não tem jogo, aqui só tem cartinhas. O jogo não é legalizado mesmo. Não, podemos tacar o orzovão e o snow. A versão antiga com a professora. Aqui tem o sangue na neve. Você quer brincar na neve? Alguma coisa que eu não sei. Nós éramos amigas de coração. Mas isso acabou também. Você quer brincar na neve? Não tem que ser com um boneco. Tudo bem. Você quer construir um snowman? Não tem que ser um snowman. Eu vou tomar 3 aqui porque eu realmente quero dar um draw no meu edge announcement. bitô curso como sempre tendo route. On-screen-se de novoытmo. A gente vaiскимus e patrocinado. Tem que colocar uma mausinha na neve. Fiz esse tudo na Indie Step Trigger Aí perde todo o propósito Gostei muito de chump block não Chump block ta com cara de global Chump block ta com cara de remoção global Chump block ta com cara de remoção global O oponente ta com cara de global O oponente não ta nem disfarçando Agora pergunta se eu compro a segunda preta pra descer a loot Isso eu não compro Mesmo jogando full pra dar os draws Foi só um ganchinho Foi só um ganchinho É a loot Não, não, não Não, não Não, não Não, não Hum Ai 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 Hum hum Sem tchau Tchau Melhor de tudo eu posso dar o draw aqui e aí depois eu uso o verso para exilar Estou muito louco O que é isso? Minha will não pode ser denunciada Vou começar a executar alguns ataques Vai meio chatinho ficar fazendo as trocas que o oponente tem do grunge e você não né Mas tudo bem, a gente tem formas de recuperar a vida depois Do what I demand Ai 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 Do you have the time To listen to me whine I return to the abyss I don't have hope Melodramaticals I don't have hope Exile I don't have hope I don't have hope I don't have hope I can't remind I can't remind You can't read a my poker face I don't have hope Tá uma carta de fechar dois pares né Não é que estamos? Porzov agro? Você ganhou esse round! Olha o cheiro de global Olha a global chegando Chegou A global Yeah É chato tomar global com gancho Tudo bem a vida É o que está tendo Resolve melhores cartas do formato? É algo nessa pegada Tem coisas que não é terreno Por isso que todos os terrenos tem utilidade Por isso que todos os terrenos fazem algo pessoal Minha vontade Minha vontade deve ser Você Comprar com essa ameaça Espera que eu ia comprar um ganchinho O ganchinho ia ser um grande draw Aqui Mas é a vida É 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 Temos draws que são bons Não é frio amigão Tomar o balão da igreja, isso não é nada feio Esse é um balão bem salgado Essa Henrique é bem interessante Faz bastante coisa É muito chatão também Eu já tenho um plano bem claro que é ganhar de mim no Life Links Na vida quer dizer Não exatamente no Life Link Mas... Hum... Esse Verso vai abraçar o Ganso Nem precisa destruir o Land aqui Já era E aí eu já começo a bater com o Life Link E já sai do alcance E aí E aí Aqui eu devo estar bem protegido já Uma combinação Uma combinação de Life Link Com o Gancho Com o Escudo da Rei Dani E aí E aí E aí Eu fiz duas vezes a jogada de voltar E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá O que eu quero nessa match Eu quero o caminho dos perigos Hum... Aspirante Iluminarca é boa para exercer pressão Mas ele tem bastante removal Figarras infernais eu não quero Eu quero que as minhas removals lidem bem com o Plani na alta Não tem nada de stretch, é gratuito Vou deixar duas dessas aqui Não tem nada de stretch, é gratuito O fraturar foi bem bom aqui, mas eu nem me liguei que destruía o quebra-banho Vamos começar com a Rayden, que a Rayden atrasa todos os drop 4 dele Eu acho que ele tem no G1, só não comprou E não tem porque você usar a base de mana nevada se você não tem sangue na neve Você vai só deixar a Rayden do seu oponente melhor? Parece uma boa proposta Ele gosta dos terrenos nevados, eles são bonitinhos, kawaii desu Kawaii E no nevado, tchau A falar que eu tenho assistido anime tudo dublado ultimamente Nem muito essas referências aí eu tenho Já levei sangue de um cara que estava falando de normal sem meme Mas aí é de onde você menos espera O oponente acha que nunca vai tomar o sangue na neve Se você assistir dublado em japonês Se você assistir legendado Ou áudio original Tu vai assistir dublado em japonês Eu quero dizer dublado em português Eu sei que vocês são muito espertinhos e gostam de pegar na semântica Mas... Eu acho que fazer o token aqui fica meio ruim né Mas se ele der a global eu só... O ruim é se ele der a global e tiver como tripular o bicho né Foi exatamente o que aconteceu Então quem é esperto agora hein brother Quem está rindo agora né Você ou seu oponente Exclamação deck eu comando pra ver o deck Mas ele ta ai na tela também na extensão do Antepid pessoal Não Mas então quem é esperto agora hein Mas então quem é esperto agora hein Eu vou cull o peito Fiquei Fiquei Então faz parte Tem que estar lindo agora cara Tô achando que o Edgard não vai fazer uma visita não. Pode ser que role uma errante do outro lado. Eu acho que ele vai ficar na maciota, mas eu vou tentar comprar um Duris. Se comprar um Duris eu consigo... Foi bem bom também. O Edgard vai na maciota. Nossa, o oponente nunca teve nada. Essa é a verdade. Nunca teve nada. Tô curioso pra ver o que você tem, oponente. Revele-se. Ele vai exilar o Sorin, o Edgard, e vai dar uma Global. É a única coisa que eu consigo imaginar. Nossa, ele não tinha como voltar a lote? Ah, não tinha. Ele só tem 4 coisas nevadas. Será que é um bom negócio voltar a lote? Ah, eu acho que eu vou voltar a lote sim, porque... Querendo ou não... O oponente comprou uma removal ali, né? Já vou exilar essa lote do cemitério dele aqui para ele não ressuscitar. E aqui ele já toma mais um milhão de danos da minha lote. E o Speth vai virar Frixiana. Acontece, não. As revistas de fofocas ali vão a milhão, mano. Os tabloides dos Planswalkers. Mas pareceu tão ruim destruir uma lote com um marcador. Que não dá nenhum draw. Ainda assim foi um 3 por 1, né? Ele deu com um monte de coisa minha mesmo. Ilha deu uma. Ele deu mais um ca!. Um fogo para um último геро. Ele começa para um número de danos. Talvez um derigir. Ahnão. Ele bateu e fueliu. É um desculpação que é um erro. Ele até um grande há muito tempo. Ele vai cair por um 20 de jimitado. Vamos lá, seguimos pressionando Pressão por infinitos ângulos diferentes Ele é oponente, não respira Ele está dando uma global por turno Tem uns 3 turnos E a minha mesa não para E aí, Amato Sun, salve, tudo bom? Boa noite Tem que ter top de cada uma global Se não top de cada uma global Chorando-se foi quem um dia só me fez chorar A única carta que não faz sentido Com a gente conceder A gente destrói aqui Olha, Liga Magic chegando com a Rage Saúde com o pessoal da Liga Todos muito bem-vindos e bem-vindas Também não vai se estender muito É bonitinho o oponente achar que faz A única coisa ruim de bater 20 no oponente É que o meu ultimate da L.O.L.T. não faz nada A partir do momento que a gente bate 20 no oponente O ultimate da L.O.T. não faz nada Boa, Carol O Aninha chegando com o sub 31 meses de sub Quase 3 anos Obrigada pela força, Carol Tamo junto aí Por quase 3 anos O sanduichinho dela aí forrado Aumentando Ganhando recheio Distintivo de 2 anos e meio no momento Mas logo mais chegando de 3 anos Confia Batia 2 pra ganhar aquela Além de tudo o oponente é um péssimo perdedor Ele não tem prioridade Ele botou a prioridade manualmente Só pra me fazer gastar o máximo de tempos Não tem nenhuma carta que segura a prioridade Porque tipo, ele não tem piloto Ele não tem mana pra ativar o terreno Tipo, ele botou a pausa manual e só vai me fazer gastar Sei lá 30 segundos a mais Porque Ha 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 Eu sou um péssimo perdedor Você me ganhou implacavelmente de 2 a 0 Mas não foi justo Eu merecia ganhar mais Ok, né Tudo bem, oponente Mal sabe você que está sendo transmitido aí pra 200 pessoas Mais o registro que vai ficar no VOD Mais o registro que vai ficar no YouTube Todos sabem que Golos é um péssimo perdedor Ele precisava muito do Gold, né E o Gold é muita grana Meu Golos está procurando o field do deck, né Tipo assim, não dá nem pra dizer que Nossa Tipo, o cara está Não que isso justifique, né Tipo Você até releva um pouco Se eu tivesse dado um top deck absurdo Virado um jogo incrível Sabe, alguma coisa assim Tipo O cara ia ganhar o jogo todo Daí no último turno eu topdequinha o bagulho e ganhei Mas Olha O oponente foi esmagado Os dois jogos Tipo, ele nunca teve chance em nenhum dos dois jogos Essa é a verdade E Ele está aí fazendo esse papelão Surpresa A carta Das mais legais Então Que papelão, né E você percebe que foi intencional Às vezes essa pessoa só fecha o programa de raiva assim E alguma carta fica segurando prioridade Mas é que ele fez full control de propósito Que não tinha mais prioridade Mas tudo bem, né Já que é assim Eu joguei os turnis com ele Eu tenho que terminar o evento de Orzhov Mas eu acho que essa semana eu devo jogar um pouco mais de alquimia Por causa do qualifier que é alquimia na semana que vem Eu devia ter descrito Eu esperava pra ver exatamente isso Punida Isso é como você me lembra E aí, Ertai? Boa tarde, Sanduva Tranquilidade Tranquilidade, cara Tudo na paz, mano Isso é como você me lembra Me ou para me E aí, Ertai? Isso é como você me lembra E aí, Ertai? Tchau! Tchau! Não é como você Eu não queria ter que descartar se eu falhasse Deixa eu descer esse bicho aqui e bater Sando o turninho vai ser em uma tacada só assim, dessa vez é em uma tacada só dia 17 E eu vou transmitir aqui no canal os jogos Não, é no Magic Arena Tava pensando tal, o Commander fez o nosso torneio e tem o top Pensando mais, juntar, montar um Pioneer Ah, eu acho que é muito melhor, sim, concordo Inclusive eu penso que tipo ao invés de ter montado o Commander eu deveria ter montado um Pioneer Mas eu queria ter um Commander tipo O que eu penso de ter um Commander montado é que pelo menos eu vou ter o Commander montado e ele vai ficar pra sempre, tá ligado? Tipo, o meu lado produtor de conteúdo precisa ter um Commander, né? E quando voltar a ter os eventos e tal, a gente vai socializar e tudo E você é realmente um produtor de conteúdo se você não tem um Commander? Essa é a verdade Mas dá pra você comprar até os pré-prontos de Pioneer, mano Vou te falar que o custo-benefício deles é bem bom Eu mesmo tava pensando em comprar um, sabia? Quanto custa um Pioneer bom? Eu acho que tu consegue montar um deck Pioneer muito bom, muito do meta, por menos de mil reais Quase certeza É que depende muito do deck, né? Tem decks e decks, mano Tem alguma olhada nos artigos da Liga O Zanuto escreveu uns artigos sobre Pioneer Analisando os decks pré-prontos Então, analisando os decks pré-prontos E tipo, quais investimentos você deveria fazer neles, entendeu? O que eu queria montar era um Niv-Mizzet, mas eu acho que vai ser muito caro, mano Eu não vou conseguir montar um Niv-Mizzet sem, tipo, um bom investimento, mano Porque eu tenho uma ou outra carta aqui em casa, só que, tipo, é cartinha perdida que tá no Commander também Tipo, eu tenho, sei lá, um de cada Trioma Um Ominati Para usar um Niv-Mizzet Mais um que eu acho que se for pensar em custo-benefício Dos decks pré-prontos, eu acho que o Lotus Combo é o mais interessante Pelo que eu vi, o Lotus Combo está praticamente o deck do Beta Quais são os decks do Meta? Ah, tem as Horas Control, Winota, Sacrifice, Niv-Mizete Você vai precisar de meu avião Minha vontade não pode ser denunciada Ah, Monohed também tá bom O Auras piorou depois que baniu Louros, né? Mas eu acho que é viável também O lance do Pioneer é que ele ainda está bem aberto em relação a decks Tipo assim, tem os decks que são claramente melhores Só que eles ainda estão muito abertos Porque o formato ainda não teve tanta profissionalização, sabe? Ainda está bem aberto quais são os melhores decks Se tiver um ploturo vai aparecer um Jeskai Mutite aí então Ó pessoal, eu aproveitaria quem for jogar a Liga Valor aí Lembrando, para quem é sub do canal ou apoiador no Apoias É de graça a inscrição, tá? Não tem... Na verdade a inscrição é gratuita E exclusiva para quem é sub ou apoiador Você não paga para jogar o torneio E ao mesmo tempo também Né? Você... Ok, concedeu Então você não paga para jogar o torneio Então é o free roll, galera Basicamente você está jogando ali por um prêmio de 700 reais Tipo... Não vou dizer sem esforço Mas como... Sabe? Sem risco Tipo, você não tem risco jogando Eu vou sair de assim Parece ser mais um control, né? Do outro lado É, mas tem fires Dá para montar O Iorion ainda vale Tem os fires de Four Colors O formato é Pioneer Light 700 reais E a glória suprema de rei dos jogos O Pioneer vai vir para a Arena? Bom, a gente já vai tomar a iniciativa aqui A gente vai fazer um torneio Pioneer no Arena Só com as cartas que valem no Arena Então vai ser um Pioneer Light Valendo 700 reais de premiação E a glória variação O Clepinho pediu para ir à frente, que já já ele chega, muito bom. Até que dia? O torneio é dia 17, tem que se inscrever até lá. Vale lembrar que o torneio é inscrição gratuita e só que ele é exclusivo para quem é sub ou apoiador do canal. Mal sabem vocês, na verdade o torneio vai acontecer numa ilha misteriosa e quem perder vai voltar para casa remando. Pode levar relíquias milenares do Egito na mala se quiser. Pois é, mano. Relíquias do milênio. Sua vez! É hora do duelo! É, tem que tomar cuidado para não ter o deck atirado a uma arma. Atirei-me ao mar, mar de gentil onde eu mergulho sem receio, mar de gentil onde eu me sinto por inteiro. Vem ser quem faz mais amigos é ótimo. Aquela ilha das cobras do litoral palista, nem conheço. Eu sei que aqui em Santos tem uma ilha chamada Ilha de Urubuqueçaba. É uma ilha que dá para você ver da praia. E na real, quando a maré está baixa, dá até para você chegar nessa ilha. Tipo, vindo pela praia, porque ela é bem pertinho. Mas ela é pequena demais para ter arenas de duelo 3D, entendeu? Ainda bem que eu guardei esse descarte aí, hora a hora. É, o deck que vai para o mar, eu sempre pensei que eram os oponentes, pois é, né? Eita, que apareceu um bagulho aqui. Eita, que apareceu um bagulho aqui. A partir do apoio? A partir do apoio de 10 reais. Ah, eu tenho que especificar isso, é verdade. A partir do apoio... Deixa eu colocar aqui. Acho que é... Deixa eu ver o nome do Tair, só para confirmar aqui. A partir do apoio pão com ovo. Já rolou um aguardando o servidor. Vou aproveitar para... Valooor! Pronto! 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 Já jogamos com o deck do meta. Deve fazer assim, porque se eu dou o Eganjo antes, o oponente pode drenar a ficha. Também que acho que o samurai não é humano, né? É, o samurai não é humano, tudo bem. Tudo bem, posso descartar meus poderosos terrenos do oponente. É, o samurai é alienígena também, mano. O samurai não é humano, não, é um samurai alienígena, pessoal. Ó, o Hirata chegando com o subzão aí, agora que eu vi, ó. Três vezes hoje de subzão, muito obrigado pela força, Hirata, tamo junto, mano. Esse olho tirando, eu tava até uns 6, o bagulho tá nervoso aqui, mano. É, pior é que eu tô sendo real colocado aí, né? E aí, essa daí foi nível Fiorella, mano. Cadê o nosso mozzarella boladinho, hein? Moçarela, moçarela. O novo trabalho, nova vida, nova oportunidades. Hum, desculpa, você não faz tanto tempo. Nossa, mas eu compro mal para burro nesse jogo também Como pode comprar tão mal, hein? Eu vou acabar perdendo para o dano residual Porque eu compro muito mal É, não é domingo que vem o torneio, pessoal Não é domingo que vem, é dia 17 É daqui a dois domingos Mandei ver no Whisper Quando eu ativar o dragão, falta uma mana ainda Domingo de Páscoa, mas aqui não tem essa de feriado não Aqui todo dia é segunda-feira Aqui não tem essa de feriado não, pessoal Aqui todo dia é segunda-feira O Raulina aí chegando com o Samy também Valor, muito obrigado pela força, Raulina Tamo junto Valor Valor demais, cara Obrigado pela moral Valor Valor Vixe, não morri não Ele vai drenar dois Eu vou perder mais dois na endstep Ah não, eu não morri Isso triga junto Se eu não morri Quer dizer que eu matei Ufa Nossa, você foi por pouco Então eu fui o Meta do Loh E o Mishurima É uma realidade Ah, eu vi, mano Tá forte também Eu não consegui jogar essa semana Tipo, eu ganhei o torneio na segunda Aí mudou o Nerfaron Teve o patch de mudança de cartas Daí eu não consegui jogar mais Eu ganhei o meu coração Última derrota em camp Então a galera leva pro pessoal Pessoal do Apoia-se também Tá Se vocês forem se inscrever no torneio Enviem pelo chat do Apoia-se Inclusive Né, pra quem for pensar em Tipo, ah, vou dar sub Ou vou É Se inscrever no Apoia-se Fala lembrar que os guias de draft E de sideboard Tão saindo só pelo Apoia-se agora Então É mais valor Né, pensando assim Pô, a sub é 7,90 O apoio é 10 Mas pô, de 2 reais de diferença Tem todos os guias De side, de draft E tudo mais Que eu posto lá Pela Apoia-se E aí, Vitor Salve, tudo bom? Bom do 0-2 Drop É que segunda termina Começa o domingo De páscoa É, então Ah, dependendo É que é 3 da tarde O torneio Eu fiz justamente Pra você poder almoçar Com a sua família E depois Usufruir do Pra um valor maior É, pode fazer os dois Tipo, torneio no Arena Nada impede você De jogar o torneio E almoçar com a sua família Eu não vejo O Lazar Ramos Cortando o cabelo Errado Direto Eu vi esse AD já É muito bom Eu gostei desse AD Eu não me incomodo De ver esse Juro pra vocês Domingueiro Isso é duas Depois de um almoço Bonso Só pra dar aquela Dormida É, boa O soninho Acho que não é a melhor Não é a melhor Não é a melhor Não Se explicar pra família Porque eu fui arenado Exatamente Você no almoço De domingo Mas é porque Eu fui arenado Tudo bem filho Vamos tentar um almoço Em família Em paz Esse daqui É um Morzóvio Eu tô terminando um evento Que tava aberto Todo outro dia Esse aqui é Felipe Boa tarde Boa tarde Tudo na paz Tem que descartar uma carta Amigão Descarta aí Não sei se deveria ter tripulado Ah não Tá enjoado Tá certo Pode escolher um parente Por mamãe Por mamãe É muito bom G3 na draw Muliguei a 5 Mas eu preciso de energia Por mamãe Que draw bom Amigo Esse simpetizador Foi um draw Tão bom Cara Esse canal do Sandua Nos domingos É melhor Poxa Mas só nos domingos Nos dias da semana O canal também não é bom Aí o velho pode ficar triste Todos os domingos São segundas É isso É verdade Ah é outra removal Que cara bom Que cara bom Que cara bom Bom Transformei em rica Vamos ver se o cara é bom Mesmo Já usou duas removals Esse top deca mais uma E merece ganhar Eu nem tento mais Mas não tem nada de mais No grave dele É não O cara não é tão bom Que não acaba Não tem nada de mais Vamos lá Ganhando vida Do jeito que dá E aí Pedro Magic and Beer Salve Boa tarde Sando Beleza Beleza Tudo na paz Ganhar vida Tão bom Ganhar uma vidinha Ganhar uma vidinha Gostou muito Dez O avião É um deck bom Tem bastante recursos Fora que os bichos são todos Parrudos assim, sabe? São bichos chatos de lidar, mano Ah, sério que isso é top deco removal, brother? Me ajuda aí, irmão Eu precisava desses três de vida Como que eu coloco o máximo de blockers possíveis aqui? E tem uma mana pra tá aqui numa Pra voltar em Rika Não tem como, né? É melhor tentar fechar o jogo logo e... O oponente é mesmo bom, não O oponente é mesmo bom, mano E se palavra de poder matar foi bom Mas pior que a Rika tem um monte de texto Um monte de habilidade, no fim das contas Ela não escapa dessa removal Loltz, eu acho que a Loltz não é muito boa Nesse turno, não Ok, o oponente concedeu Ufa Uff Eu não sei se eu quero o Katara O Katara não parece muito bom nessa match A Rey Dany parece boa como o escudo Quem tá assim? Parece um bom plano Parece um bom plano Não curtiu a classe paladina? Eu acho que não está na meta muito bom para ela Para falar a verdade Ela é uma carta que parece muito bom Quando tem Zeth Decks com counter e tal E só não parece ser o caso Nesse formato Eu tirei os versos A gente não fez essa saga no outro jogo Nossa chance brilhou Perdi o land drop e foi uma morte horrível Uma jogada muito boa Agora seria o gancho Só que eu não tenho Nem a quarta mana Nem o gancho Deixa eu conceder antes de tomar o Duris Para ele não jogar em volta das coisas Eu acho que vou tirar a Luminarca E vou entrar um Cátaro E tem que deixar alguns versos a mais Talvez O Cátaro parece bem bom Para responder essas fichas Ah Duris de novo amigo Esses duris doeu Ah como o Mage que é um jogo legal Aposto que o cara vai acertar a Linde aqui Não acertou Mas ele consegue castar isso Só vai ter que abrir mão Ah se ele revelar um costume Ele consegue jogar Menos mal Ai 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 Magic é legal e justo Magic é divertido A gente joga um G1 mó bonitinho E tal E sei lá Só morre nos dois games E cada A gente quer divertir E biscoito Salve tudo bom Hum 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 Não sei se eu gostei muito desse caminho e dos perigos nesse deck, eu acho que... Ok, nessa match ela é uma carta boa, mas... Eu acho que eu usaria mais gancho só. Esse deck tem me deixado muito na mão com lendes. Pior que o deck tem um número bom de lendes, velho. 25 lendes para um deck de curva baixa assim é bastante coisa, caramba. Mas eu acho que o Field of Rain é um pouco ganancioso mesmo. Acho que eu não usaria o Field of Rain. E talvez desse para usar uma dupla face assim, tá ligado? Uma surra de Hagra para dar uma melhoradinha assim. Cara, eu passo com duas bandas abertas de removal e a ganância da ganância põe a Una no bicho. O que você achou da lista do Orzog que veio ontem? Ontem... Não sei, eu não lembro o que que teve ontem. Ontem teve o Digitur, foi o Esper que ganhou. Invoco Despair, que o Invoco Despair não dá para usar os custos duplos, né? Tem que mudar muito a base de mana para rodar Invoco Despair. Complicado... A gente pode participar do torneio de Pioneer Light? A gente quem? Você pode participar do torneio de Pioneer Light sendo sub ou apoiador a partir do Tire.1. É o que está dizendo ali nas regras. E aí Bruno, um salve você não deu valor! Valor cara, tudo bom? A gente tem um oponente usando as runas nos bichos e eu não tendo nenhuma punição nunca. Nossa, fui esmagado e destruído aqui. Sem nenhuma chance. Acho que eu gosto de Duris também. Tirar o Edgar... A Rey Daniel acho que é meio mais ou menos. Ela trava o showdown, mas... É meio lento, cara. Vou tentar esse plano aqui. E aí Daniel, boa tarde, sendo bom? Liga valores, está entre nós mais uma vez. Está entre nós. 700 reais de premiação para o Top 8. E aí Daniel, boa tarde, sendo bom? E aí Roberto... E aí Diego... O gigante pelaguna? Agora que eu vi, não está certo... Vou guardar esse outro Durace para quando for mais perto do showdown. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalmente a ganância sendo punida. Um time ganância punida. Por que eu estou com a sensação? Esse é um... Esse é um Celeste em encantamentos. Vamos fazer um teste. Eu poderia ter dado o caminho dos perigos, mas eu não queria que esse bicho voltasse para a mão. Eu quero tentar dar o caminho e exilar com isso aqui. Mas talvez eu tenha sido muito ganancioso também. Tem... Tem Sambi. Tem... 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 Pode falar que sem usar contos parece meio difícil, essa build não está muito bem preparada para essa match Não adianta, eu nunca vou conseguir exilar esse bicho com isso aqui Tem que fazer umas linhas assim, tipo, limpo a mesa agora, torço para não tomar um encantamento, volto para comprar no terreno, faço gancho e aí eu exilo São muitos C's Olha o quanto é outro Creed Island É, então... Estou entrando ali galera, eu vou de fim, estou montando ali no story com a C, atente para as cartas que valem e que não valem, hein Daniel Não tem Darcy, não tem Fateless Loot Não tem Hit Não rola em Hit Quanto faz aqui, só morrer Morte horrível será É É, o Warzog até estava indo bem né, mas... Pegou duas matches ali meio tortas e só morreu É, então... É... 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 É...